Fala galera, beleza com vocês? Toid na área. Olha só o assunto novamente sobre a redação do Enem. Eu preparei aqui um slide bacana pra vocês, 11 tópicos importantes que não devem faltar na sua redação. Como obter mil pontos na redação do Enem. Pergunta pro Toid, é o seu canal que tá começando agora. Então vamos lá galera, como que eu consigo mil pontos na redação do Enem? Você faz ideia? Você treina redações? Você sabe o olhar de um corretor de redação da prova do Enem? Mas antes dos 11 tópicos, das 11 dicas pra você obter a nota máxima na redação do Enem, vamos falar que o ano passado, em 2017, apenas 53 pessoas conseguiram obter mil pontos. Galera, 53 pessoas apenas dá menos do que 1% daqueles que se inscreveram conseguiram obter a nota máxima. É claro, através de muito e muito, muito exercício. Mas então, sem mais delongas, eu vou começar então pra você os 11 tópicos para obter uma nota muito boa, uma nota de mil pontos na redação do Enem de 2018. Então vamos lá galera? Agora veja bem, em primeiro lugar, vamos se preocupar com a letra. Se você é uma pessoa que não tem o costume de escrever com uma letra visível, uma letra de fácil entendimento, eu te daria um conselho. Treine a sua letra, treine através dos cadernos de caligrafia, não há vergonha nisso. O seu corretor precisa compreender o seu texto, senão torna muito difícil pra ele simpatizar com o texto, com a redação. Dica número 2. Eu espero que a sua tese, que você vai defender ao longo da sua redação, já esteja na introdução, tá? Não apresentar essa tese já na introdução vai comprometer a sua nota. Então você tem que instigar o corretor a ler os demais argumentos. Dica 3. Faça uso de conectivos. Sim, conectivos que vão então dar uma coesão no seu texto e fazer uma ligação entre um parágrafo e outro. Uso de argumentos. Estruture os seus argumentos. Convença o seu leitor sobre o seu ponto de vista. Galera, convencimento é tudo. É igual ao vendedor. É igual ao vendedor. É importante pro vendedor convencer o comprador. Então, na hora que você estiver escrevendo a sua redação, visualize que você é um vendedor e você precisa, você necessita do dinheiro da venda, você necessita que o comprador compre o seu produto. Dica número 5, pessoal. Faça uso de exemplos. Porque uma diversidade de exemplos, isso vai denotar que você conhece aquele tema. E o seu corretor vai ficar extremamente gratificado por isso. Diga também no seu texto as consequências. Demonstre essas consequências de que você entende da gravidade do problema. As consequências do problema sem uma solução e após a solução que você vai defender no texto. Essa é a dica 6. Já na dica 7, eu espero que os seus parágrafos também estejam organizados, bem como o seu texto, a sua redação. Nós sabemos basicamente que a redação precisa ter um início, um meio e um fim. Isso vale num universo minimalista para o seu parágrafo. O seu parágrafo tem que ter um início, um meio e um fim. E o seu corretor precisa compreender que finalizou aquele parágrafo. Já a dica 8 é o seguinte. Avise. Sim, deixe claro. Através dos conectivos, avise o seu leitor que o texto já está chegando ao fim. De preferência, pouco antes da conclusão, no parágrafo anterior, na finalidade. E na conclusão, sobretudo. Busque inovação. Fuja do senso comum. É isso que ele quer ver. Então, se a sua tese fugir da tese da maioria dos inscritos, olha que bacana. Você já saiu do senso comum e ele vai olhar a sua tese com uma maior concentração. Porque imagina para o corretor ter que levar as redações falando a mesma coisa? Então, você, na hora, tente mentalizar um argumento diferenciado. Conclusão, pessoal. Apresente quem vai resolver o seu problema e de que maneira você obterá êxito. Ok? E a autorrevisão é, após terminar o texto, é extremamente importante que você releia várias vezes aí e vá em busca de erros gramaticais. Corrige as pontuações, a acentuação e a concordância. Ok? Todos os professores de redação recomendam uma autorrevisão. Ok, galera? Beleza? Então, essas são as dicas do TOEID para você obter a nota máxima. São 11 dicas. E eu espero que você siga os meus canais, as minhas redes sociais. Pergunta para o TOEID no Facebook, Instagram e YouTube. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Ative o sininho. É de graça e é extremamente importante para mim e para você. Abraço e um bom ENEM 2018. Tchau, tchau.